O Saiba Mais dessa semana vai tratar sobre a troca de nomes e de sexo por homossexuais. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o especialista em Direito das Famílias, Amaro Sena. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre o PLS 658 de 2011, que tramita na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal? Olha, esse PL já remonta, é de autoria da deputada Marta Suplicy. Ele busca, na realidade, fazer com que, através do princípio da individualidade previsto na Constituição, que o cidadão homossexual possa ter a sua individualidade e a sua integridade psicológica preservada. Com isso, ele otorga ao cidadão, o homossexual, não importa lésbica, masculino ou feminino, a buscar a prestação jurisdicional, ou seja, uma sentença, para que o juiz lhe autorize a troca do nome. A Constituição Federal, ela prevê algum artigo, algum detalhamento sobre essa questão da troca de sexo e de nome? Não. A Constituição Federal, apenas no artigo 5º, ela estabelece a questão da dignidade, privacidade da pessoa. Porque esta questão do homossexual usar o nome, trocar o nome, é matéria infraconstitucional, ou seja, parte para a lei ordinária. Então, no artigo 5º, existe exatamente a sua preservação da sua intimidade, da sua dignidade. Como já existe uma lei infraconstitucional, que é exatamente a lei de registros públicos, que diz que pode o cidadão, se ele é conhecido como Chico das Verduras, por exemplo, que é um político. Ora, por que não otorgar aquele cidadão, que embora com todas as suas feições masculinas, com as suas genitálias realmente masculinas, mas psicologicamente tem tendências femininas, e coincida entre aquele ambiente e sua sociedade como feminino, por que não otorgar a ele o nome de Maria, Bernadette, Luísa, enfim, aquele que ele se sente realmente realizado, satisfeito para ter a sua dignidade, dignidade humana respeitada? Como o interessado nessa questão, ele pode recorrer ou exigir a troca do nome e do sexo? Isto tem de ser provocado através do juízo. A justiça é um ser que só se movimenta quando ela é provocada. Então, o cidadão interessado vai ao juiz via advogado, explica razões pelas quais ele quer a troca do nome. Pode ser aquela questão de ter sido, ser conhecido notoriamente, todo mundo só conhece o cidadão por aquele nome, para trocar. Ou que ele tenha algum dissabor, algum vexame, quando é tratado com tal nome. O juiz, então, em face de provas robustas, pesadas, ele autorizará, então, a mudança, como é o caso, por exemplo, dos homossexuais. Para que possa ser feita a mudança do nome nos documentos, a cirurgia, ela é uma exigência, ela é uma obrigação? Não. Pelo menos, até o momento, não. Porque a transgenitalização, que nada mais é do que a troca do sexo, ou seja, a troca da genitália, isso é através de uma cirurgia. Mas, para que o cidadão receba esse direito de trocar o nome pela ADI, ela estabelece simplesmente alguns requisitos. Por exemplo, ser maior de 18 anos, porque o cidadão maior de 18 anos, ele é capaz, perante a lei, ele ter a convicção plena de que ele tem uma tendência do sexo oposto, para ser do sexo oposto, seja masculino, fisicamente, biologicamente, mas ele tem tendências femininas, ou vice-versa. Esse é o segundo pré-requisito. E o outro pré-requisito seria os laudos psicossociais, evidentemente, lavrados por psicólogos, por psiquiatras, que conduzam e afirmem aquela tendência de desvio do sexo que o cidadão biologicamente tem. Esses são os pré-requisitos básicos para que ele troque o nome. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre a ADI 4.275, a ação direta de inconstitucionalidade? Essa ADI é exatamente fazer com que seja ampliado aquele dispositivo da lei de registros públicos, que diz que simplesmente basta que o cidadão sofra algum constrangimento com o nome ou que ele seja notoriamente conhecido como tal. Ela pretende fazer com que os homossexuais, ou seja, aqueles que têm tendências de sexo, contrária ao sexo biológico que tem, para usar o nome que socialmente ele usa, utiliza dentro da sociedade, para preservar a sua liberdade, a sua dignidade. Porque, veja, o grande problema é que o cidadão, quando é um homossexual ou um transexual, ele vai para um órgão público, é conhecido pela comunidade como José e ele é chamado como Maria. Tanto que os órgãos públicos já utilizam o chamado nome social. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós já temos a Secretaria de Educação já otorgando este direito. O cidadão usa no crachá, pode usar o nome social, antecipadamente, entre parênteses, o nome que ele é tido, conhecido na sociedade dele e, logo em seguida, o nome normal onde está, com o qual ele é registrado. Além das ações judiciais de todos os processos que o senhor citou, existem alguns outros, em outros estados, que defendem essa questão da mudança de sexo e também de nome? Existe. Por exemplo, no Distrito Federal, nós tivemos recentemente, quando eu digo recentemente, um ano e meio atrás, a corte candanga determinou que um cidadão, posso dizer, porque é público notório, que era do corpo, salvo melhor, juízo, corte de bombeiros, não, do Exército Nacional. E ele teve um problema muito sério, reivindicou e, realmente, a corte aqui determinou que ele trocasse, inclusive, de nome. É matéria. Existe isso em vários estados. Agora, não basta ficar na corte regional, mas ela deve subir para a corte do STJ, que ali é onde se resolve a questão em caráter definitivo. Mas existem vários acórdons caminhando neste sentido. E aí E aí Obrigado.